O Pai do Céu e o Pai do Céu e o Pai do Céu E o Seu sangue me perfeu Para dar salvado o tão pobre pecado Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vim Deus pecado castilhado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora a minha leva em Sua luz Onde um dia eu vim Deus pecado em mim Sobre mim a espada valer Apressado fugir Em Jesus escondi e abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vim Deus pecado castilhado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora a minha leva em Sua luz Onde todo então Deste meu coração Deste meu coração Onde é sendo o excesso amor Que levou meu Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vim Deus pecado castilhado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz 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 E agora a minha leva em Sua luz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL